Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, amém, eu e a Sara a impressão que eu tive que nós conversamos antes Mas o Espírito Santo é quem comunica, né? O Espírito Santo ele é maravilhoso Eu apenas pedi a Sara para cantar esse último louvor, mas ela disse uma coisa antes que eu ia falar, estava no meu script Que quando nós cantamos, quando nós adoramos o Senhor, às vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos falando Às vezes você está adorando o Senhor ali, está falando e não sabe o que você está falando E o texto que eu vou ler hoje, que no dia que o pastor Cláudio me pediu para estar ministrando, amados Eu me lembro que, eu vou compartilhar com vocês, eu sou tímida, ninguém acredita, mas eu sou Então, quando eu cuidava da mamãe e da minha irmã, isso foram 12 anos, um tempo de 12 anos que eu fiquei parada Eu tinha assim, eu tinha um ministério na palavra, falava fluentemente, tinha toda tranquilidade E quando eu parei nesses 12 anos, eu tive um sonho, que eu chegava num local e a igreja estava cheia E a Mônica, a esposa do pastor Félix, chegava para mim e dizia, você é quem vai ministrar Eu dizia, mas não, não tem como, eu trouxe a mamãe, eu trouxe a Norma E a minha Bíblia ainda ficou dentro do carro Era sempre o não, né? Sempre querendo retroceder E esqueci desse sonho E no final do mês passado, eu coloquei a minha célula para a gente estar orando para Deus Estar levantando-nos e gerando sonho nos nossos corações Porque eu tenho muita visão de ganhar vidas para Jesus De discipular, eu tenho muita essa sede, essa fome de Deus E esse, quando eu compartilhei isso com a célula, da gente estar, esse sonho veio à minha mente E eu falei, não Deus, peraí, é melhor a gente ir devagar, né? Assim, porque, né? É um passo após o outro Incrível, irmãos, que na mesma semana o pastor me pede para eu fazer Ainda bem que foi um mês isso adiantado Para eu poder estar consolidando isso no meu coração Mas no mesmo dia em que ele me pediu O Espírito Santo falou, você vai ministrar isso aqui Então, esta palavra não foi gerada no meu entendimento Ou no meu conhecimento Mas veio do Espírito Santo para você Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos, capítulo... Uau, meu óculos Depois dos 50, merece o óculos, gente Romanos, capítulo 8 Versículo... Eu vou ler o 28 e depois eu pulo para o 31 Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Jesus Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelha destinados ao matador Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois eu estou bem certa e convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios Nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa Na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Aleluias! Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu estava durante esse mês orando essa palavra em todo o tempo Uma das coisas que nós precisamos colocar em prática é orar a palavra Eu não sei se você tem esse hábito, mas é gostoso quando você entra em algum campo de batalha espiritual E que você não consegue orar, e que você não consegue nem pronunciar uma palavra Então você pega a palavra de Deus e fala Deus o Senhor Aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus Ele nos traz esse confronto Quem nos separará do amor de Deus? É uma pergunta que está sendo feita para nós Quem é capaz de te fazer separar do amor de Deus? Qual é o tipo de tribulação que você está atravessando? Que será capaz de mudar você? De tirar você da presença de Deus? Sabe queridos, às vezes nós viemos para uma campanha e a gente fica com aquele Não tem que acontecer, vai acontecer E às vezes quando não acontece se frustra, né? Mas uma coisa é certa Quem nos separará? Quem é capaz? Qual o tipo de tribulação que é capaz de nos separar? Nós estamos vivendo nessa pandemia Nesse momento terrível Que uma hora aumenta, diminui A gente não sabe se é verdadeiro, se é mentira Sabemos que tem muitas pessoas sim, morrendo Sabemos que está acontecendo muitas coisas Mas quem é que vai te separar do amor de Deus? Se quando nós, que temos Jesus Quando nós partimos daqui É aí que começa a nossa vida de verdade Queridos, eu, tribulação No início da pandemia Quando não havia ainda o protocolo médico Eu peguei essa doença Ou ela me pegou, nem sei Enfim A minha filha chegou em casa numa sexta-feira Passando mal E como eu saí de perto da minha filha Eu falei, não, misericórdia Já basta estar fora, a gente não poder estar na igreja Naquele momento de comunhão Naquele momento gostoso E na minha casa é muito assim A Sueli me conhece A gente abraça muito A gente gosta muito desse ambiente de aconchego E foi exatamente no dia das mães E ela passando mal E mesmo assim fez um café da manhã para mim E daí, quando foi na terça-feira Eu comecei a passar mal com a Covid E fui aqui no Metropolitano Fiz o teste Deu positivo E eu falei, Deus, tem misericórdia E eu comecei a cantar Se Deus fizer, Ele é Deus Se Ele não fizer, Ele é Deus Os meus vizinhos estavam desesperados Porque era tudo muito novo ainda Hoje ainda está A coisa parece que está aumentando Mas está se conseguindo conter Mas nos primeiros dias Os médicos só ofereciam para a gente Só diziam, você vai tomar de pirona E eu ainda descobri que tem alergia de pirona Nem sabia disso E aí, eu comecei trabalhando E cuidando da minha casa Porque aquilo me dava uma agonia Dava uma sensação de que a minha casa Eu tinha pego aquilo Porque estava sujo, de repente Alguma coisa E joga cloro E joga álcool E joga mais não sei o que Que tribulação, queridos Mas isso não me fez separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Sabe? Eu me lembro que a nossa igreja Começou a fazer as lives de oração E eu havia ligado para o pastor Valterci e falei Pastor e tal E ele, minha filha Fica quietinha E não saia de casa Se preserve e tal E ore E eu só conseguia Eu não conseguia olhar no celular Eu não conseguia assistir pela televisão Eu só conseguia ouvir E teve um dia, queridos Foi tão forte isso Foi tão desesperador Meu corpo doía tanto Parecia que eu tinha sido moída mesmo Sabe? E eu Eu deitei E era oito horas da noite E ouvindo, né? Os irmãos falando Orando e tal E eu orei Eu falei Senhor Que tal? Eu estou preparada Se eu quer me levar Porque eu não aguento mais sentir dor Está horrível Está febre Está ruim E eu comecei a orar E o corpo doendo demais E no outro dia Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Eu já amanheci mais ativa Mais conseguindo me movimentar melhor Até alimentar Porque eu não conseguia Então, quem é que vai me separar do amor de Deus? De que forma alguém tem essa possibilidade De nos separar do amor de Deus? Eu me detive aqui também Num texto Num parte do versículo Que fala assim Pois eu estou bem certa De que nem morte Nem vida Aliás, a espada Que será a tribulação A angústia Hoje nós estamos vivendo Num tempo De uma angústia desesperadora Quando a gente entra Nas redes sociais Tudo que a gente vê São psiquiatras falando É psicólogos falando O que está acontecendo E eles estão querendo ajudar E cooperando Dando dicas Para as pessoas não ficarem tão depressivas Angústia Angústia na alma A dor da alma A dor do isolamento A dor do estar sozinho A espada, querido Será que a espada vai nos separar? Aqui ele está falando de guerra E nada mais do que nós estamos vivendo hoje É uma guerra Você olha para a televisão Misericórdia Quando você liga o jornal Está todo mundo brigando ao mesmo tempo Está uma confusão terrível É os Estados Unidos É a Europa É o sul da não sei da onde Aí você olha Está todo mundo Aquele desespero Prende Fica em casa Vai para a rua Vai não sei o que Guerra Nós estamos vivendo Uma guerra Sem precedentes E às vezes a gente não está nem Prestando atenção Sabe? Essa espada Será que isso vai paralisar Eu e você? Eu quero contar um testemunho Nessa parte aqui Porque eu estou bem certa De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Podem nos separar Do amor de Deus Eu me lembro Que há uns Quinze anos atrás Mais ou menos Eu participei de uma De um evangelismo de impacto No carnaval Lá no centro Em Vitória E eu sempre fui criada No evangelho Então eu não tinha costume Desses movimentos De carnaval E fizemos o preparo Genjuamos Oramos durante Durante 40 dias Fizemos Vigília E colocamos a nossa vida Diante do Senhor mesmo E quando eu fui Para esse evangelismo Queridos Eu me lembro que Saia de três em três Mulheres abordavam Mulheres homens Abordavam os homens E quando eu cheguei Diante de uma senhora Ela estava Interessante Que eu pensei Que ela estava Só fantasiada Mas na verdade Ela era Uma mãe de santo E ela estava Com aquele vestido E um turbante Na cabeça E quando eu cheguei Diante dela E falei assim Jesus É a nossa Verdadeira alegria E ela fez assim Não me toca E olhei para ela Ela falou assim O meu guia Vai te matar E quando eu olhei Falei Guia A linguagem também Para mim Era até meio complicada De entender No primeiro momento E quando eu olhei Para trás Tinha alguém Não sei se era homem Ou se era mulher Porque estava Transvestido De alguma coisa E ele veio E eu me lembro Que a palavra Que foi ministrada Inclusive agora Na nossa célula Nós falamos sobre A coluna de fogo Como Deus nos protege E queridos Veio como assim Como se chegou Perto de mim E fez assim Como se tivesse Batido num paredão E eu olhei Mas eu não Fiquei com medo Eu olhei Só olhei assim Aí ela olhou Para mim Esse ser Que eu não sei O que é Ela saiu correndo No meio daquela multidão Me invasando E ela olhou Para mim E falou assim Qual é o seu guia E eu olhei E falei assim O meu O meu é maior Do que está em você O meu é Jesus O meu é Deus O meu é o Senhor Dos exércitos E ela falou assim Você não sabe Com quem você está falando Eu falei Não sei mesmo Mas eu vim Te transmitir boas novas E ela virou Para mim E falou assim Eu sou mãe de santo No carnaval Os terreiros fecham Porque todos os demônios Têm que ir para a rua Para incorporar Nas pessoas Presta atenção Queridos Que coisa Tenebrosa Era isso E eu vi Eu presenciei coisas Que eu jamais Poderia imaginar Na minha vida Naquele dia E aí quando eu olhei Ela começou Ela começou A tirar aquele turbante E eu falei assim Olha O meu Deus É maior Do que esse guia E ela se viu sozinha Porque o guia Foi embora E aí nós Entregamos ela Para a equipe Nós tínhamos Um espaço Para poder As pessoas Serem ministradas E dali Eu continuei Com as outras irmãs Mas essa foi Uma experiência Que eu tive Que eu nunca mais Vou me esquecer Não tem demônio Que pode parar O poder de Deus Sabe Nós não temos Que temer A nossa maior dificuldade Às vezes É que às vezes A gente cria Um certo Os obstáculos Acha que O diabo É muito Importante Muito sério É lógico Que a gente Não tem que ficar Mas enfrentá-lo Em nome de Jesus Somos mais Do que vencedores A Bíblia Afirma isso Somos mais Do que vencedores Então não existe Nada E nem ninguém Tribulação Nenhuma E quando Paulo afirma Isso Eu gosto De trazer A minha memória Esse versículo Que fiquei Até Registrei Aqui Eu falei Deus Tudo a ver Com João 3 16 Que diz Quando Paulo Afirmou Aqui em Romanos 8 34 Deus não Poupou Seu próprio Filho Mas entregou Por nós Todos Como ele Nos dará Também Todas As coisas Sabe João 3 16 Diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Deus amou A mim Querido Deus amou A você Deus amou Aqueles que estão Lá na rua Deus amou Aquele que está Abandonado Na sarjeta Do pecado Deus amou E ele enviou Jesus E é assim Como ele tirou Jesus Jesus ressuscitou Porque se Jesus Tivesse permanecido Morto De nada Teria Valido A morte dele Mas o mais importante Porque todos Os ídolos Que muitas Vezes As pessoas Adoram Como Buda Como Maomé Todos eles Morreram Estão No túmulo Mas Jesus Ele ressuscitou Essa é a maior Alegria Da salvação O nosso Jesus Ressuscitou Então Nós temos Essa palavra Essa garantia E Paulo Fala assim Eu estou Bem Certo Queridos Bem Certo De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem principados Nem poderes Nada pode nos separar Do amor de Deus Aleluia Eu Por muitos anos Eu me casei Muito nova também Sabe Sara Debaixo da benção De papai e mamãe Debaixo da benção Dos meus pastores Mas enfrentei Uma batalha Muito 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 forte E eu Creio eu Que nesse processo Deus estava Forjando O meu caráter Espiritual A minha maturidade Espiritual Eu creio Porque eu fui criada Com um círculo De oração Orando Então assim Eu não fui uma filha Que Eu fui Desobedeci E fiz Não Mas Por que Deus? Porque Deus estava Forjando maturidade Espiritual Em mim E nem por isso O nosso texto O nosso Tema Inabaláveis Ainda que Eu fiquei Por volta Mais ou menos Uns 25 anos Orando Por uma promessa Por uma situação Do meu casamento E E ele não se posicionava Com Deus E fiz vários seminários E fiz várias coisas Me submetia a várias situações E eu orei um dia E o senhor falou assim Olha minha filha Todas as coisas Cooperam Que foi o início desse texto Todas as coisas cooperam Para o bem As vezes existem pessoas Que chegam e falam assim Você é tão bem resolvida Com essa situação Queridos Nunca foi assim Tão bem resolvido Antes Hoje sim Hoje para a glória E honra do nome Do senhor Jesus O senhor me curou O senhor me tratou O senhor me libertou De uma escravidão Que eu vivia E um dia No gabinete Do meu pastor Pastor Valteci Eu cheguei para ele E falei Pastor Mas tantas promessas De Deus Tantas profecias Que eu ouvia A respeito E ele me disse Você esqueceu De Sansão Você lembra Que Sansão Veio com um propósito E ele não quis Casar com as Mulheres Da terra dele Foi procurar As filisteias Mas no final Da história De Sansão Gente Ali Os meus olhos Se abriram Porque Quem conhece A história De Sansão Sabe Que no finalzinho Sansão Falou o que? Morram Eu E os filisteus Propósito Do senhor Se cumpriu ali Então ele falou Assim comigo Minha filha O que Deus Vai fazer Com seu esposo Não te interessa Viva a sua vida Debaixo da graça Do senhor Então assim É campanha Em cima de campanha Glória a Deus Aleluia Mas o senhor Responde tantas Coisas da minha vida Essa O senhor Ainda não respondeu E nem sei Se vai responder Também não estou Preocupada com isso Porque eu sei Em quem eu tenho Crido Queridos Eu não estou Na dependência De uma situação Eu não estou Amarrada Atrelada A uma situação Eu vivo Pela fé Em Cristo Jesus E a palavra Ela precisa Ser a verdade Nas nossas vidas Nós não podemos Pregar uma coisa Que nós não vivemos Sabe É muito fácil Às vezes A gente chegar aqui E ficar falando Algo E de repente A gente vive Uma outra situação E eu quero fechar A minha palavra Aqui Com Abacuque Eu amo muito Esse profeta Ele conversa Com Deus 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 responde Ele fala Deus fala Se você pegar O livro de Abacuque Você vai ver Que há uma interação Entre ele e Deus E é muito lindo E no final Ele encerra A fala dele Fala assim Olha Mesmo não florescendo A figueira E não havendo Uvas na videira Mesmo falhando A safra de azeitonas Não havendo O produto Do alimento Nas lavouras Nem ovelha No curral Nem bois Dos estábulos Ainda assim Eu exaltarei No Senhor E me alegrarei No Deus Da minha salvação O Senhor É soberano E a minha força Ele faz os meus pés Muito mal Gente Muito mal Quando eu cantando Se Deus fizer Ele é Deus Se Ele não fizer Ele é Deus Eu tenho certeza Que eu estava testificando Para os meus vizinhos Eles estavam sabendo Que eu estava muito mal E eu cantando Alto mesmo No meu banheiro E eu cantando Glorificando O nome do Senhor E adorando O nome do Senhor No meio da dor No meio da dificuldade E nós precisamos Voltar-se para o Senhor E não olhar Para as circunstâncias Das nossas vidas Porque circunstâncias É que nos paralisam Eu estava falando Essa semana Com uma amiga E eu falei Para Sai da água parada Sai da água parada Água parada Dá mosquito Água parada Ela te mata Vai para o rio Você vai no profundo De Deus Sai dessa Lentagia espiritual Queridos Nós precisamos Entender isso E ainda que E ainda que É o tema Da nossa campanha Né E você leva Isso no seu coração Ainda que não aconteça Exatamente da forma Que eu e você Queremos Mas o Senhor É poderoso Para fazer infinitamente mais Este ano Eu recebi Um milagre O pastor Cláudio Eu não sei se ele vai lembrar Eu não vou contar detalhes Mas eu recebi Uma bênção Nessa campanha Tão extraordinária Queridos Tão extraordinária Sabe o que? Eu falei Meu Deus Sabe através de que? De um perdão Um perdão Eu cheguei diante do Senhor Eu peguei a carta Eu fiz como os Ezequias Eu cheguei diante do Senhor Eu falei Senhor está aqui Essa carta é de afronta É uma afronta Mas eu trago diante do Senhor No altar do Senhor Porque quem julga a minha causa É o Senhor E queridos A tribulação passou O nome do Senhor Foi glorificado Eu não vou esclarecer aqui Porque eu vou tomar muito tempo E já é 4h20 Mas o nosso Deus Você pode se colocar de pé E nós vamos cantar Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele vai continuar sendo Deus Se Ele fizer Ele é Deus Querido Vá com esse pensamento Para a sua casa Se Ele fizer Fizer na sua vida Ele é Deus Mas se não fizer Ele vai continuar sendo O nosso Deus Ele permanece fiel Para todos sempre Em nome de Jesus Amém